Como recomeçar do jeito certo? Olha, sentir-se frustrado na profissão ou perder o emprego pode ser uma experiência devastadora. É normal se sentir perdido, questionar suas habilidades e se perguntar se um recomeço é possível. Por outro lado, fazer uma transição de carreira, por exemplo, pode ser uma oportunidade de você se redescobrir. Redescobrir quem você é, a sua essência. Trabalhar em algo que esteja mais alinhado com os seus valores, com as suas habilidades. A questão é como saber se eu estou no caminho certo. Há três coisas que você pode fazer. E a primeira, mantenha sólido o seu núcleo de valores. Não abra mão dos seus valores, não venda seus valores, não se submeta a nenhum tipo de corrosão moral, nenhum tipo de corrupção. Não ceda às pressões dessas forças que podem desviar você daquilo que é a sua essência moral, dos seus valores morais. Não abra mão disso, jamais abra mão disso. Pergunte a si mesmo, quais são os meus princípios inegociáveis? Como eu posso trazer esses valores para a minha nova carreira? Lembre-se, a consultoria empresarial exige integridade, exige empatia e uma profunda compreensão das necessidades dos outros. Daí a importância de você conservar seus valores morais. Segundo passo, rompa com o passado. É crucial fazer esse rompimento. Abrir mão daquilo que não serve mais para você, de práticas, ambientes. E até mesmo de uma mentalidade que foi útil em um determinado momento, mas não serve mais para a sua trajetória de agora. Reconheça os erros do passado, mas não os carregue como um fardo. Em vez disso, use esses erros como aprendizado para não repeti-los novamente. Não cair nos mesmos equívocos. Quais hábitos, crenças você precisa abandonar para prosperar na consultoria empresarial? Bom, se você considerar que a consultoria vai exigir de você lisura, reta ação, reto caráter, você já tem a resposta para essa pergunta. Agora, em terceiro, desenvolva uma estratégia clara e um novo posicionamento. Determine sua estratégia para se posicionar no mercado de consultoria. Que estratégia será essa? Identifique os seus recursos atuais, quais são seus pontos fortes, suas habilidades, seus conhecimentos, que novos conhecimentos você precisa produzir, quais são suas redes de contato. Defina objetivos diários que estejam aliados com esse posicionamento que você quer no médio e no longo prazo. Pergunte-se quais são as minhas forças e como posso utilizá-las, como posso me destacar nesse novo campo, utilizando aquelas habilidades que são mais latentes em mim. Quer começar uma jornada que exige coragem, reflexão e ação. Tudo isso você precisa fazer. Agora, mantenha-se fiel a quem você é. Aprenda com o passado, não repita os mesmos erros. E essa transição de carreira vai acontecer de maneira natural, na medida em que você faz o seu caminho caminhando. Então, eu diria que essas são três dicas essenciais para você avançar no seu projeto de recolocação, de reposicionamento, de atuação na consultoria empresarial. Agora, se você quer se aprofundar mais nisso, quer mergulhar mais nisso, eu te convido para conhecer o meu grupo de estudos no WhatsApp. Basta você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e a gente já te espera por lá. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.